Enquanto isso, preparem as fichas aí, porque vamos de bolão da Copa do Brasil. São seis jogos hoje, dois amanhã, e vão definir os classificados para as quartas de final. Começando com Bahia e Santos. Primeiro jogo 0x0. Quem passa, Mili? Uau! Passa o Santos. Tironi. Passa o Santos. Nos pênaltis. Olha! Eu vou de Bahia, hein, gente? O Rubão, nosso grandíssimo editor-chefe, está anotando os palpites para depois a gente ver quem é que vai pagar essa cerveja em Giavelo. Fortaleza e Palmeiras. Palmeiras venceu na ida por 3x0. É, Palmeiras. Quem passa, né? Não é quem ganha o jogo. Quem passa? Quem passa, é. Passa o Palmeiras. Esse é um dos mais moles. Eu vou de Fortaleza. O que é isso? Acredito numa vitória e... É, eu acho que o Palmeiras já ganhou muito também, né? Vamos deixar o Fortaleza um pouco. Cruzeiro e Grêmio. Primeiro jogo, 1x1. Cruzeiro. Cruzeiro. Eu vou com vocês nessa. Cruzeiro. Quem vai jogar em casa hoje. Eu estou votando em quem vai jogar em casa. Reparou, né? Agora, Botafogo e Atlético Paranaense. Na ida, o Furacão ganhou por 3x2. Passa o Botafogo, gente. Passa o Furacão nos pênaltis. Opa! 1x0 pro Botafogo. Cara, você não tem amor no seu coração, hein, Tironi? Ai, mas pênalti com o time dos outros é maravilhoso, não é? É. Eu estou com a milha. Eu acho que o Botafogo passa. Corinthians e Atlético Mineiro. Galo ganhou 2x0. Passa o Corinthians. Gente, eu vou explicar, porque eu falei que ia ganhar o Galo, né? Mas, é que se eu palpito, e daí eu estou torcendo para o palpite. Eu não posso torcer contra o Corinthians, entendeu? Eu me agarro ao palpite e eu começo a torcer para o palpite. Então, eu vou de Corinthians. Justiça. Passa o Galo suado. Vai ser 1x0 pro Corinthians, aí o Galo passa. É, se eu estou com o Tironi, eu acho que o Galo vai passar. Vocês podem mandar aqui no chat também, tá? Que eu dou uma olhada nos palpites. Inter e América Mineiro. O América ganhou 2x0 na ida. Passa o Inter. Inter. Olha, gostei, viu? Eu também acho que passa o Inter. Fator casa, né? Eu acho que vai passar o América Mineiro. Ou eu vou tomar muita cerveja, ou eu vou gastar todos os meus suados, trocadinhos. Quinta-feira, São Paulo esporte. O São Paulo venceu 2x0 lá em Recife. Eu acho que essa é muito fácil. Depois do Palmeiras é mais fácil. Sem secar. Passa o São Paulo. Sem secar. Passa o São Paulo. Acho difícil o esporte reverter no Morumbi. Também vou de São Paulo. E pra encerrar, também na quinta-feira, Flaclu, primeiro jogo 0x0. Esse é um dos mais difíceis, hein? Vai passar o Fluminense. Ó! Vai passar o Flamengo. Opa! Vai dormir? Caraca. Isso não, toma muita visão. Isso tá muito difícil. Eu acho que passa o Fluminense, e eu acho que vai ser nos pênaltis. Nó! Ah! Rapaz! Quem aguenta aí? Nó! É. É. É.